Bom dia pessoal, eu estou aqui mais uma vez no Rio Salgado né, só que dessa vez eu estou aqui em cima da pedra e geralmente quando está numa cheia grande, ela é totalmente coberta né, a água está longe de chegar nela ó, longe em torno de um metro aí mais ou menos, e é isso aí pessoal, só a água da transposição, olha como a água está ficando limpa bem limpinha pessoal, a capa d'água aqui, ela já está limpa aqui em torno de uns 20 a 25 centímetros já de limpa, com a capa d'água limpa já acho que vocês devem estar entendendo mais ou menos isso, de profundidade a água que está limpa é mais ou menos 20 a 30 centímetros de profundidade e a água já está limpa a poeira da água, a capa d'água já está descendo todinha lá para baixo e é isso aí gente ó, só a água da transposição hoje hoje é 26 de maio de 2022, esse vídeo está sendo gravado às 7h17 da manhã, vim aqui para mostrar para vocês que ele diminuiu um pouco né, está diminuindo todos os dias ó, a água estava ali, dá para ver a marca ali ó, está descendo dali para cá ó, diminuiu em torno de um palmo aí já né, e é isso aí pessoal, não está nem chegando mais ali nas pedras ali ó tá vendo, é, fim de inverno eles provavelmente vão trancar a água da transposição daqui uns dias né, e já tem diminuído bastante, já tem diminuído bastante mesmo aqui está descendo bem pouquinha água agora pessoal, bem pouquinha água mesmo dá para ver até a barreira já ó, tá vendo, aqui é o ponto mais alto pessoal, ou mais alto não, desculpa, o ponto mais baixo quando a água chegar a ficar assim, lá do outro lado, já está escorrendo quase nada, tá vendo então é isso aí gente, lembrando que essa água aqui vai direto para o açúcar castanhão né, graças a Deus ainda está descendo água é o suficiente, para pelo menos, tentar manter o açúcar castanhão né, graças a Deus e a gente só tem que agradecer, porque esse ano foi incrível, ao invés desse ano foi incrível e é isso aí gente, eu estou aqui do lado desse pé de pauzinho aqui que eu estava, dessa árvorezinha que eu estava fazendo a, a como é que eu posso dizer isso aí, é a referência, eu estava usando como referência ontem até onde a água tinha chegado né olha aí a altura ó, olha o tamanho dele ó, dá 8 anos de 5 metros de altura, mas é isso aí foi aí pessoal, eu desejo um bom dia a todos vocês aí, e já como já passou da metade da semana, eu desejo um um bom resto de semana para todos vocês né, que Deus abençoe todos vocês quem não for inscrito no canal David Diviana, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu vou chegar aqui mais perto aqui, eu vou mostrar para vocês aqui aonde, aonde eu quero fazer as marcações tá cheias do rio, ó, eu estou bem aqui ó, eu quero fazer a marcação naqueles primeiros pilares ali ó tá vendo, pra mostrar para vocês, eu estou bem aqui ó e é isso aí pessoal, valeu, tamo junto e é isso aí é isso aí aonde Obrigado.